Oi meninas, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é de uma make bem bonita, uma make clássica, uma make pra noite e pode ser usada no dia a dia também se você gostar de make forte e eu achei essa make muito bonita, ela é fácil, ela é rápida, ela é simples de fazer ela tem alguns truquezinhos que vocês vão gostar de aprender nessa make então se você quer assistir esse vídeo, vem comigo Bom, então a gente vai começar usando esse primer aqui da Mary Kay, que é Hair Primer eu criei da minha amiga Vanessa e ele é muito bom e eu vou aplicar em toda a minha palpa brumol, só uma gotinha mesmo já é suficiente desse primer então aplique em toda a palpa brumol, pode subir um pouquinho e eu dou uma leve aplicadinha aqui embaixo, com o dedo mesmo não tem importância então esse primer e agora eu vou usar essa sombra unitária da Natura Aquarela como sombra iluminadora e vou usar com esse pincel aqui gordinho, do kit de 20 pincéis xadrez essa sombra aqui é cor 11, da Natura Aquarela eu vou aplicar aqui no cantinho interno do olho no cantinho da lágrima que eu quero que fique bem iluminado, esse cantinho daqui então a gente aplica em todo o cantinho da lágrima eu quero bem iluminado, então fica assim agora eu vou pegar a minha paletinha da Avon que eu já até fiz resenha no blog pra vocês vou usar esse pincelzinho aqui, mais gordinho, de esfumar e vou pegar essa sombra aqui marrom essa sombra marrom da paletinha da Avon vou pegar essa sombra e vou aplicar no restante da pálpebra móvel que eu não iluminei pode aplicar até mais aqui, pertinho mas deixa esse branquinho do cantinho da lágrima pra ficar iluminado mas você pode tirar mais pertinho e dar uma esfumadinha então a gente aqui ilumina a gente bota a sombra, a sombra marrom e sobe um pouquinho essa sombra pro côncavo bem pouquinho mesmo e deixa o cantinho da lágrima iluminado agora a gente vai fazer aquele truquezinho que eu já ensinei pra vocês mas pra quem não viu, eu vou ensinar de novo pra eu fazer o puxadinho do olho eu pego esse pincel aqui, que é um pincelzinho chanfrado qualquer pincelzinho chanfrado e vou pegar a mesma sombra marrom da paleta que eu tava usando essa mesma sombra marrom vou fechar o olho e vou fazer uma linhazinha com esse pincel e puxa assim pra cima faz a linhazinha fora do olho e puxa pode preencher com o marrom se você quiser uma marcação melhor então você preenche com o marrom vê que fica puxadinho eu não gosto muito puxado e o meu puxado é mais pra baixo assim um pouquinho só pra dar um efeito diferente no olho e agora eu vou pegar pra poder pra poder dar esse efeito que tem no outro olho do preto vou pegar essa paleta da Natura Una que eu também já fiz no blog e vou usar esse preto aqui dessa paleta ele é um preto bem incitilante e ele é muito bonito e vou usar com esse pincelzinho menorzinho aqui, ó tô vendo o kit de 20 pincéis então eu pego esse preto e vou preencher essa parte que eu marquei com o marrom então eu vou preenchendo começa preenchendo a parte de fora que foi onde você marcou por último e vai subindo pro côncavo esse preto e preenche bem a parte de fora que é pra não ficar o marrom que você marcou aí que eu venho aqui bem aqui na divisão entre o iluminado e o preto eu vou deixar um pouquinho de marrom pra dar um efeito diferente na maquiagem fica um efeito bem mais bonito se você deixar esse pouquinho de marrom então eu puxo aqui um pouquinho pra cima e vou preenchendo na verdade eu vou dando leves batidinhas que é pra esse preto fixar bem porque eu quero um preto bem pigmentado nesse olho de hoje então aqui vou aplicando esse preto na pálpebra mão dá uma leve subidinha mas já dá uma leve esfumada também pro côncavo ó pronto é só isso gente essa maquiagem é simples e agora pra dar um efeito a gente vai pegar o mesmo preto só que com esse pincelzinho menorzinho e vai aplicar reente aos cílios inferiores você tem que aplicar com bastante cuidado que é pra ficar só realmente nos cílios inferiores e como a gente passou o primer aqui embaixo ele já vai ficar bastante pigmentado aplica reente aos cílios mas deixa o cantinho da lágrima iluminado não vai até lá não pronto ó apliquei bem reente aos cílios inferiores e agora pra dar um efeito diferente nessa make de hoje eu vou usar esse lápis azul que é Mega Impact da Havan ele é azul assim escuro e eu vou passar na linha d'água esse lápis você pode passar em toda a extensão da linha d'água não precisa passar mais de uma vez uma vez já é suficiente é só pra dar o efeito mesmo de azul só pra dar o efeito assim ele aparentemente fica preto só que quando você chega perto ele fica azul na verdade ele tá azul e a gente vai pegar o pincel o mesmo que a gente iluminou o cantinho da lágrima a gente vai pegar o que tem o restinho de produto nele e vai passar aqui abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada nessa sobrancelha certo? e agora a gente vai aplicar a máscara de cílios e eu vou fazer aquele mesmo truquezinho aplico uma espera secar e aplico a outra pra dar um efeito de cílios bem volumosos tanto que eu não passei nesse olho máscara de cílios pra dar tempo a essa secagem aqui com vocês então eu vou pegar o Curvex vou dar uma curvada nos meus cílios vou pegar a Super Shock Max da Avon queridinha de sempre e vou aplicar nos meus cílios superiores somente nos cílios superiores essa minha máscara já tá bem sequinha então dá um efeito muito bonito nos cílios quando ela tá bem seca assim é ótimo fica ótimo mesmo assim eu vou deixar ela secar um pouquinho e vou pegar o Curvex e vou aplicar também no outro olho tentando curvar né gente os cílios porque os meus cílios eles não curvam facilmente vou pegar de novo a Super Shock Max e vou aplicar nos cílios superiores pronto apliquei nos cílios superiores agora eu vou pegar essa máscara da Maybelline que é a The False eu comprei faz pouco tempo essa máscara então ela tá bem molhadinha por isso que eu prefiro passar uma que esteja sequinha embaixo pra dar o efeito legal e vou aplicar nos cílios superiores pra dar o efeito mais volumoso nesses cílios e vou aplicar também um pouquinho só nos cílios inferiores mesmo jeito do outro lado que já deu tempo de secar a gente aplica nos superiores um cabelo perdido aqui cheio de rímel e sempre acontece comigo gente o cabelo ficou voando emelando o rímel e vou aplicar um pouquinho nos inferiores então é isso o olho de hoje é esse e o que a gente vai fazer agora agora eu vou aplicar o blush e o batom o blush que eu optei hoje porque essa maquiagem ela é bem mais cintilante ela é bem mais noite ela é bem mais glamourosa então eu escolhi esse blush aqui da Avon da linha Ideal Luminous na cor bronze que ele é bem cintilante ele é bem iluminado e vou aplicar com meu pincelzinho chanfrado de blush do kit de 20 pincéis vou aplicar esse blush em toda a maçã ele é cheio de brilhinhos ele é bem cintilante ele deixa assim bem iluminado mesmo ele dá um efeito muito legal na pele não aplica esse blush na pele e não precisa também de muito produto não porque ele já é bem pigmentado ele já é bem pigmentado gente então não precisa você aplicar muito blush e agora eu vou pegar e vou aplicar vou pegar aqui um pincelzinho de lábio e vou aplicar o meu balmezinho da Avon da linha Core Trend ele é esse daqui é o beijo de groselha ele é uma delícia esse balmezinho pra dar uma hidratada nos lábios vou pegar com um pincelzinho de boca hidratando os lábios meus lábios são muito ressecados então e esse daqui já tem uma corzinha muito bonitinho um pincelzinho bem clarinho ele tem e fica bem bonito e o batom que eu escolhi pra hoje é esse batom aqui da linha Beijo Total da Avon e o nome dele é Boca Chique ele é um rosa bem fechado muito bonita essa cor e vamos aplicar vou passar o batom mesmo como a make dos olhos já tá chamando bastante atenção o batom pode ser assim mais neutro mas se você gosta de arrasar né bota aquele batom glamourosa que também fica ótimo então meninas a make de hoje é essa eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram desse vídeo dá um gostei aqui pra mim se inscreve no canal favorita o meu vídeo pra ajudar na divulgação visita o blog pra ficar sempre por dentro de todas as novidades e lá no post vai ter todos os produtos todas as fotos tudo bem detalhado pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até os próximos vídeos que vocês tenham gostado e aí Obrigado.